Um duplo atentado deixou mortos e feridos nesta terça-feira em Kampala, capital de Uganda. Duas explosões foram registradas no Distrito de Negócios da cidade. Uma detonação ocorreu perto da sede da polícia, destruindo janelas. A outra aconteceu perto da entrada do parlamento e provocou o incêndio de veículos estacionados na área. Este foi mais um episódio de uma série de ataques que atingiram o país recentemente. A polícia local informou que investiga o que estaria por trás da ação. No mês passado, a explosão de um ônibus em Kampala deixou vários feridos. E um ataque a bomba em um restaurante de beira de estrada matou uma mulher. As duas ações estavam relacionadas e teriam sido executadas pelas Forças Democráticas Aliadas. O grupo armado é ativo no leste da República Democrática do Congo. E aí Obrigado.